Iniciei fritando o alho e a cebola e logo em seguida acrescentei a salsicha picadinha que muita gente usa para fazer o molho para churroquinhos. Adicionei também um pacote de molho de tomate e coloquei o molho mesmo. Deixei ferver por algum tempo. Olha aqui como ficou. Prova aí, acabou. Tá frio, acho que não tá pesado. Botou um só, tem um só. Mas tá grosso. Tá salgado? Não. Tá comentado. Tá bom. Neste momento eu acrescento um pouquinho de tempero. Coloquei chamichurro porque é um tempero que vem várias coisas junto. Então evita de ter que ficar colocando um pouquinho de uma coisa e um pouquinho de outra. E aí deixei ferver mais um pouquinho, mas tudo muito rápido. Voltei a adicionar novamente agora o milho verde. Esse milho, milho muito gostoso, tava muito bom. Coloquei uma latinha. Tem milho que é seco, né? Duro. Esse não. Maravilhoso. Perfeito. Maravilhoso. 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 Amém. 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 Então, gente, olha só quem mais gostou. Quem mais gostou foi a Yasmin, né? Porque a criança ama essas coisas. A gente também gosta, mas eles são mais... eles gostam mais, né? Aí eu fiz e ela gostou, comeu bastante. E ela não gosta do milho, não. Ela percebe que ela cata os pedacinhos de salsicha que caem e o milho ela deixa. Mas ela tá aprendendo a comer bastante coisinha diferente agora. Que a mãe dela tá insistindo pra ela comer. Aí ela prova e acaba gostando, vê que não é ruim. Aí eu sempre tô fazendo alguma coisa que ela não come, não tem o hábito de comer, pra ela tá aprendendo. Então, esse foi o vídeo de hoje. Fiquem todos com Deus e tchau.